Boa tarde a todos, vocês que estão nos ouvindo aqui no YouTube, é um prazer enorme estarmos de novo juntos na aula aberta de economia da saúde. Eu vou pedir para quem está aqui nos ouvindo pelo YouTube, se tiver algum problema, pode fazer o seu registro e também após o debate pode deixar a sua pergunta ou durante o debate aqui no chat, que nós vamos passar pela professora. Essa é uma aula aberta da disciplina de economia, de fundamentos de economia da saúde, ela é coordenada por mim, Islândia Maria Carvalho, que sou da Fialcruz Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, e pela professora Adriana Falangula, da Universidade Federal de Pernambuco, a quem agora eu passo a fala. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. professora Adriana. Gente, muito boa tarde, mais uma atividade integrada do Programa em Saúde Coletiva da UFPE e do Programa de Saúde Pública do Instituto Agel Magalhães, Fialcruz, por dentro da disciplina Fundamentos de Economia da Saúde, e que hoje a gente tem uma aula aberta com uma convidada muito especial, professora da economia na Universidade Federal de Pernambuco, e que vai nos trazer uma temática que nos é muito cara do ponto de vista de um novo paradigma, de uma perspectiva um tanto muito diferenciada do que a gente tem visto como proposta das políticas governamentais, modelos de políticas baseado numa lógica puramente neoliberal e concentradora. Então, eu já passo a palavra para a nossa convidada de hoje, Ana Costa, para que ela possa se apresentar e falar um pouco mais sobre essa temática de escolha para o dia de hoje. Ana, muito obrigada por sua presença, Islândia já fez os agradecimentos, eu reforço aqui essa oportunidade de a gente estar nesse espaço público, promovido por duas instituições públicas. Então, Ana, você com a palavra. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Islândia, é um prazer, é um prazer estar recebendo esse convite, tanto da UFPE, a qual eu integro, né, quanto da Fiocruz, eu acho que a gente vive um momento em que essas instituições públicas, né, elas saltaram aos olhos de toda a sociedade da sua importância de existência, né, é um pouco também algo que a gente vai conversar aqui hoje, hoje, e ainda mais num dia, né, que a gente, apesar de ficar um pouco preciosa ainda com uma divulgação oficial, né, mas é muito interessante a gente estar falando sobre outras perspectivas econômicas, né, e um dia em que o MAS ganha na Bolívia, né, e esse movimento para o socialismo abre, então, aí um sopro de esperança, para a gente, para a gente pensar, de fato, um outro mundo, né. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre esse tema, né, que a gente propôs hoje, e a Isla sabe que é algo que eu tenho tentado pesquisar nos últimos anos, que são essas outras economias, né. Isso é uma provocação que surge na minha leitura do Boa Aventura do Santo Souza, né, que ele trabalha com essa proposta das epistemologias do Sul, né, então ele vai propor isso para a sociologia, mas que eu repliquei, então, para a economia, né, que é essa tentativa de a gente visibilizar as economias da ausência e as economias da emergência, né, tal qual ele coloca lá para a sociologia. E aí, o que que seria essa visibilização, né, é visibilizar outras formas de reprodução social, né, que não condizem com a lógica do capital, né, e que, na verdade, a economia tradicional, ela coloca como irracional, né, porque ela foge da lógica da racionalidade do capital. Então, essa visibilização, né, que eu chamo, então, de economia da visibilidade e do envolvimento, sendo uma crítica ao pensamento econômico tradicional, né. E aí, o Boa Aventura, ele vai colocar que isso vai confrontar, né, essa emergência dessas formas, né, sociais e econômicas, elas vão confrontar, então, uma razão indolente, né, que é essa lógica, essa racionalidade que tenta encaixar aquilo que não está de acordo com a lógica do capital, né, quando, na verdade, aí mora uma via importante, se não fundamental, para que a gente pense outras lógicas que condizem, né, mais com a vida. Então, o que a gente tem visto é uma uma economia que caminha para a degradação, não só da vida humana, mas como a da vida não humana, né. E aí, ele propõe, né, e é o que eu coloco também, né, que a gente tem que pensar a transformação da realidade também pelo mundo das ideias, né. Hoje, quando a gente olha a formação do economista, né, e eu sou professora de economia, eu gosto de colocar que a minha luta primordial, ela se dá dentro da sala de aula, né, ela caminha para um único, uma única proposta, né, a gente não discute a economia fora do capitalismo, né, quando muito se coloca do ponto de vista de conhecimento histórico o socialismo real, né, mas não se queixou nessa lógica econômica, né, não se pensam as críticas a esse capitalismo e a gente já está arrumando para um momento onde nem mais o estudo marxista faz parte, né, da formação dos economistas. Então, eu acho isso muito preocupante porque retira, então, a economia política, a economia crítica, né, da formação dos estudantes e coloca a economia tal qual aquela que, como uma verdade única, né, tal qual os manuais de economia trazem. Então, é essa proposta, né, de conhecer com e não conhecer sobre, né, as realidades. E aí, essa proposta da economia, da visibilidade, ela parte de duas críticas dentro do pensamento econômico, né, a economia neoclássica, a economia ortodoxa, que tem, então, essa abstração total da economia, que coloca a economia como desenraizada, desenrostrada, né, como fala lá o Polanyi, da sociedade, né, do tecido social. Então, é esse comportamento que eu falo com os alunos num tom de brincadeira, mas que eu não acho nem um pouco engraçado, né, que é esse comportamento sociopata, né, do homem, o homem que tem a racionalidade de maximizar o prazer e minimizar as dores, né, e que, dentro dessa lógica que parte do indivíduo para o coletivo, né, o coletivo nada mais é do que a soma dos indivíduos, o mercado, então, ele vai trazer, a partir dessa interação entre demanda e oferta, o melhor para a sociedade como um todo. E na outra, na outra, no outro campo crítico, né, vamos dizer assim, essa economia neoclássica nunca me pegou, mas o outro campo crítico, sim, né, que é a crítica ao desenvolvimento econômico. Então, muitas vezes o contraponto que é feito a essa economia neoclássica, essa economia ortodoxa, é a proposta do desenvolvimentismo, né, da qual eu fui, eu pertenci por muito tempo, a minha formação praticamente toda se dá dentro do pensamento do desenvolvimento, né, da proposta de desenvolvimento, e eu achava que isso era uma coisa, assim, muito, muito para frente, porque, de fato, é um campo bastante combatido no debate econômico brasileiro, né, mas, e agora, nem brasileiro nunca, a economia de regulação neoclássica, de neoliberal, ela coloca isso em termos mundiais, mas esse campo do desenvolvimento econômico, que me iludiu por muito tempo, né, tinha essa proposta, assim, né, de pensar uma economia dentro do capitalismo, mas com um capitalismo que beneficiasse a todos, né, como se isso fosse possível, na minha visão, não é possível, né, a dinâmica do capital, ela necessita de uma expansão permanente, né, um processo de acumulação e de expansão permanente, é um sistema que, se ele estiver em estabilidade, ele já entra em crise, né, então, essa proposta de uma, de um capitalismo, vamos dizer assim, domado, né, que leve benefício para todos, ele pode, e como aconteceu, né, em períodos históricos, se dá, mas ele sempre vai estar com essa necessidade de romper esse acordo, né, e acirrar essa tensão entre a acumulação e a escassez, que é a base do sistema capitalista, né, então, que é o que a gente vê no neoliberalismo, por exemplo. Então, dentro dessa crítica a essa economia que defende uma racionalidade que ela se pauta nessa atomização, né, nesse comportamento que só busca o auto-interesse, né, em contraponto também com uma proposta que visa uma expansão do capitalismo regulado, né, é que vem essa proposta da economia da visibilidade, né. E quando eu conversei com a Isla, uma coisa que a gente tinha pensado, né, é essa, vamos dizer assim, a proposta de viabilidade, né, dessa outra economia, e aí uma boa notícia que eu tenho é que nada disso é muito criado, né, essa outra economia, ela existe, mas ela não é visível, né, é essa busca aí que eu tenho, né, de tornar essas realidades visíveis, né. A economia das ausências, ela tá nos povos originários, né, e aí o arcabouço teórico que se procura fazer algum tempo sobre o bem viver pode ser uma, um exemplo pra gente, né, né, dessa construção que ela não busca conhecer com, mas conhecer sobre, né, e aí juntando a linguagem que é a linguagem que já tá mais consolidada dentro da ciência, né, com a linguagem que é desse saber, que o saber não científico, muitas vezes foi colocado como um saber menor, um saber a ser superado, né, mas que a gente vê que aí mora uma lógica econômica que ela condiz com a vida, né, os quilombolas, os povos tradicionais de modo geral, né, os camponeses, então são outros modos de vida que eles não se pautam no excedente, né, eles não se pautam na acumulação, eles não se pautam na propriedade privada, eles não se pautam na exploração de uma classe sobre a outra, né, em uma sociedade de classe e que colocam, então, essa convivência, né, esse coletivo para a reprodução social, né, e aí o que determina essas economias não é a lógica de mercado. E aí, nas economias das emergências, né, a gente tem as lutas anti-valor, né, e aí aqui eu quero abrir um espaço, não querendo ser chata, né, mas e dentro da proposta de simplificar, às vezes a gente retira muito da complexidade e acaba deixando as coisas não tão claras, né, e se não ficar, aí, por favor, eu peço que vocês me corrijam, me perguntem, né. Então, indo um pouco lá para a compreensão, né, que o Marx deixou para a gente sobre o capitalismo aqui de um modo bem, bem sucinto e bem simplificado, né. Então, a gente tem o trabalhador, né, vendendo a sua força de trabalho e gerando, então, em parte desse tempo de trabalho a sua subsistência, que a gente chama, é o trabalho necessário, né, e parte do tempo de trabalho o trabalho excedente que vai gerar valor e mais valor para o capitalista, né, o que garante essa venda da força de trabalho é exatamente o trabalhador ficar apartado dos meios de produção, né, dos fatores de produção. Bom, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho nessa condição e a lógica que move o capitalista não é o valor de uso, né, não é o valor que é importante do ponto de vista social, mas sim o valor de troca, aquele que está, que vai ser dado no mercado, né, dentro do âmbito da circulação. E é isso que move, então, o capitalista a colocar os fatores de produção dentro do processo de produção e contratar a mão de obra, né. O capitalista, quando ele faz isso, como ele está visando lá o valor de troca, ele está em concorrência com os demais capitalistas, né, esse processo de concorrência coloca uma necessidade para ele de uma extração do valor gerado por essa mão de obra cada vez maior, né, e aí entram as duas formas de extração desse valor, estendendo a jornada de trabalho, que a gente chama, então, né, a partir daquilo que o Marx deixou, de mais-valia absoluta, né, mais-valor absoluto, em termos relativos, sendo intensificando o trabalho, aumentando a produtividade do trabalho ou reduzindo o custo de vida do trabalhador, que também, então, vai precisar de um tempo de trabalho necessário menor para poder garantir a sua sobrevivência, dado que o custo de vida está menor. Então, dentro dessa lógica, né, o capitalista, ele vai implementar cada vez mais tecnologia. É importante que a gente veja que a tecnologia, ela tem uma razão de ser dentro do capitalismo, né, tem muitas vezes a gente pensa assim, ah, nós estamos caminhando para uma sociedade melhor, olha só, né, a tecnologia que a gente dispõe, ela é uma tecnologia que vai nos libertar, que vai fazer com que a gente possa ter mais tempo de lazer, né. E aí, é o que eu falo, assim, é interessante que a gente tem um celular que carrega uma tecnologia na sua produção enorme, né, seja na produção do próprio aparelho, seja na produção dos aplicativos, convivendo com uma pessoa numa bicicleta que passa 15 horas, 14 horas, 10 horas por dia, pedalando, tentando a sua sobrevivência, né. Como que a gente explica isso? Olha, a tecnologia não era para nos libertar, né, como é que a gente tem ainda pessoas que carregam nas costas, né, quilos de materiais recicláveis para poder comer durante aquele dia, né, como como que isso acontece, né. A tecnologia, ela tem essa finalidade dentro do capitalismo, tecnologia sempre existiu na humanidade, né, desde o modo como o homem começa a aprimorar a sua reprodução social, a gente tem implementos tecnológicos, mas no capitalismo ela tem essa razão de ser. né, e aí, em função inclusive disso, é que a gente tende a ter um progresso tecnológico muito mais intenso, né, mas a tecnologia ela tem essa função no capitalismo, né, é a função da, do aumento da extração de mais-valia sobre o trabalho. Bom, então quando o capitalista ele tá avisando essa meta, né, porque no valor de troca ele vai contar com o preço, né, e aí esse preço ele vai, ele vai tá orbitando sob o tempo de trabalho abstrato, né, a média social. Então o capitalista que ele tem um custo menor de produção, né, porque ele foi mais eficiente nessa extração por trabalhador, né, de mais-valia, ele acaba retirando no processo de circulação o valor que foi gerado pelos outros capitalistas que não conseguiram implementar tanta tecnologia, né, e aí ele começa o processo de acumulação mais intenso, e é isso que o capitalista busca. E quando ele vai fazendo isso, ele tá, na verdade, aumentando o capital morto, né, a tecnologia, o capital, e ele tá reduzindo o capital vivo que é o trabalho, né, e dentro disso ele cria, então, uma tensão entre a produção e a circulação, porque pra comprar as pessoas precisam de renda, tanto os capitalistas quanto os consumidores, eles vão precisar dessa renda, né. E aí, dentro desse processo, a gente já tem uma tensão, né, que torna esse sistema um sistema que tá sempre fadado à crise, né, é interessante que a crise no capitalismo, né, segundo Marx, e por isso que ele é um autor revolucionário, ela não traz o fim do capitalismo, né, então, mas ela, ela reorganiza esse capitalismo que pode, inclusive, vir de modo mais eficiente do ponto de vista sempre da acumulação, né, nunca da, da melhoria da vida das pessoas, e é importante a gente ter isso em mente, que muitas vezes, e por isso o rompimento com o desenvolvimento econômico, muitas vezes a gente pede pra, de algo, uma coisa que ele não pode dar, né, o capitalismo, ele não é um sistema pensado pra melhoria da vida das pessoas, ele é um sistema pensado para o processo de acumulação, né, então, é, 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 quando eu tenho um problema na acumulação de capital é que eu vou ter um problema sistêmico, né, então, esse, esse problema entre a circulação e a produção vai criar um mecanismo de divergência, né, inclusive daquilo que é almejado pelos próprios capitalistas, né, que eles, eles se colocam em condições diferentes, aqueles que estão na produção e aqueles que estão na circulação. Bom, mas ele, mesmo compreendendo, muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas como é que pode, a nossa elite é tão burra, né, a gente teve um momento de política onde todo mundo ganhou, né, por que que, por que que a nossa elite não, não, não vê isso, né, como ela é milpina, não, ela não é nem um pouco milpina, é que dentro da classe dominante a gente tem interesses divergentes, né, então, quando a gente tem uma redução do trabalho e uma redução dos salários, a gente vai ter impacto para uma parte da classe dominante, né, mas ela não é toda, né, e aí entra uma, uma via, né, nesse sistema que é a via dos proprietários do capital portador de juros, né, que é a financiarização da economia. Então, a gente vai ver o dinheiro, dentro do, da visão marxista, o dinheiro é uma representação do valor, ele não tem valor nele mesmo, né, então, essa, essa metamorfose que a gente tem entre dinheiro, mercadoria, dinheiro, ela é fundamental para o sistema, porque ele tem que estar sempre se expandindo, então, esse dinheiro, ele volta para o fluxo, né, depois da distribuição, produção, circulação, distribuição, e aí para poder voltar para o processo de expansão, de produção do valor, né, então, o dinheiro, ele carrega uma relação social dentro dessa visão, né, mas ele em si, ele não é valor, ele vai precisar se materializar, né, nesse, nesse valor em algum momento, né, que é essa, essa reprodução que a gente começa a ver, né, o dinheiro cada vez mais desregulamentado e a sua, a sua multiplicação desatrelada da geração de valor, né, o que os economistas colocam como economia real e economia monetária, né, em algum momento ele vai precisar se materializar, né, que, inclusive, lá está no, no, no capítulo que eu, que eu convidei, né, para ler do, do Harvey, inclusive nessa, nessa loucura de construir, por exemplo, cidades inteiras, que não estão voltadas para moradia de pessoas, mas sim para esse processo de, de, vamos chamar assim, de, de materialização desse dinheiro, né, essa produção que ela é feita, essa geração de valor que é feita para poder materializar esse dinheiro, né, mas por trás disso tudo a gente tem o processo de endividamento, né, então a gente tem os indivíduos cada vez mais, e as famílias, né, cada vez mais endividadas, então quando a gente olha para a sociedade norte-americana, né, é um, um, um aluno que sai da universidade, ele sai com anos de dívida do seu trabalho, né, que, que está atrelado a, a essa, a esse endividamento, né, é interessante agora na, na pandemia, né, eu estava vendo que mesmo, mesmo o governo garantindo, né, que as pessoas que fossem fazer, fossem para o hospital por, por, por causa da Covid, elas não iam ter despesas, o medo das pessoas nos Estados Unidos, né, o medo das pessoas de não ser Covid, por exemplo, ser uma, uma pneumonia, né, e ficarem endividadas com essa, com essa dívida hospitalar, fazer com que as pessoas morressem em casa, né, então é tão, é, é isso, né, essa contradição que tem dentro desse sistema, o sistema que produz tanta tecnologia, tanto saber científico, mas que ele sempre está nessa lógica da escassez, né, isso não é para todos, isso é para uma, uma parcela. Esse endividamento, ele vai também, se, se, bastante intenso nas empresas, né, e aí tem um processo de alavancagem nas empresas, as empresas que acabam se endividando, e aí quando a empresa se endivida, a perspectiva é que ela salde esse endividamento com o lucro futuro, né, mas cada vez mais eu tenho empresas com tecnologias defasadas, que não conseguem arcar com essa, com essa, com essa dívida, né, e aí por isso que a gente vê um período de crise como esse, como algumas empresas de alta tecnologia, elas conseguem se expandir em meio à crise, né, para a gente ver pessoas que estão com as suas vidas atreladas à dívida, empresas que estão com as suas dívidas atreladas à dívida, e os estados, né, então o, um dos meios mais importantes para garantir o pagamento, a materialização desse dinheiro em forma de valor, é atrelando os estados a essa, a essa lógica de endividamento também, o que compromete investimento público, né, os serviços, e aí os serviços públicos, eles também são vistos por esse capital financeiro, que precisa se materializar como valor em algum momento, como uma saída, né, então a gente transformar os bens públicos, né, saúde, educação, cada vez mais em bens privados, né, em serviços privados, para poder também dar vazão a esse processo de endividamento. E ainda, né, é o estado, em última instância, passa a ser um pagador desse sistema a partir dos impostos, né, então toda essa, essa lógica, né, ela não se dá sem uma, uma luta interna, né, do mesmo jeito que há divergência entre os interesses da classe dominante, há também a luta da classe trabalhadora, né, então seja na esfera da produção, né, então desde as greves até a autogestão, né, autogestão, eu tive o ano passado em um congresso lá na Escola Floresta Fernandes, né, Escola Nacional Floresta Fernandes do MST, muito interessante sobre autogestão de empresas, né, de fábricas, então eu estava na mesa com trabalhadores da Argentina, e é muito interessante as histórias, né, as experiências de empresas que estão sendo comandadas e controladas pelos trabalhadores, e elas rompem essa lógica de mercado, né, muitas vezes a gente tem um pensamento purista em relação a isso, né, ah, eu não posso ter outra lógica se a superestrutura, né, se a gente está, afinal, dentro do capitalismo não tem como ter outra, outra lógica econômica, né, tem sim, elas são invisibilizadas, e essa invisibilidade nos coloca como se não tivesse alternativa, né, as cooperativas, né, sempre a gente vai ver uma tentativa do capital de cooptar essas experiências, né, porque essas experiências, além delas mostrarem essa alternativa, né, elas são uma via sempre que o capital busca cooptar, mas, né, muitas delas resistem e estão aí para nos mostrar como, né, a economia solidária, então a gente tem uma série de lutas anticapital dentro da esfera da produção, né, porque esse capital que flui da produção até a distribuição, ele precisa seguir e seguir em um tempo que não faça o capital perder o seu valor, né, é que nem eu digo, olha, eu tenho lá um ventilador, né, e ele tem o seu valor incorporado nele, né, se esse ventilador ele não for vendido, se ele ficar em estoque, ele vira um antivalor, não quer dizer que ele perdeu as suas funções, o seu valor de uso, o valor de uso continua ali, mas ele perdeu esse fluxo de valor de troca do capital, então ele não vai retornar para o sistema, né, ele perdeu a sua função dentro do sistema capitalista, então quando a gente tem outras alternativas de produção que elas não visam esse valor de troca, isso não está relacionado a não ter mercado, os mercados eles são anteriores ao capitalismo, né, só que é no capitalismo que o mercado ganha a centralidade e acaba abarcando a sociedade a sua lógica, né, mas não é o fato de comercializar e de criar excedente que faz com que uma lógica ela seja capitalista, mas sim que ela tenha a lógica do capital, né, e a gente tem também as lutas antivalor, né, nessa economia da emergência no âmbito da circulação, o Marx ele não trabalha tanto com a análise da circulação, porque ele via, ele focava bastante na geração de valor, né, que se dá na produção, mas essas lutas elas trabalham também, mesmo um trabalhador que ele está, como diz lá o David Harvey, né, mesmo um trabalhador que ele esteja inserido no ponto de vista da produção dentro da lógica do capital, quando ele vira um consumidor ele pode ter atitudes, e aí isso em termos de movimento ganha um peso diferente, né, de, por exemplo, vamos colocar consumo zero, consumos específicos, né, então, quando a gente trabalha com uma exigência de não ter trabalho análogo à escravidão, não comprar produtos que não sejam garantidos, o não uso de trabalho infantil, né, comprar produtos específicos, por exemplo, de grupos de mulheres, né, eu não vou fazer esse consumo em função do preço, eu estou fazendo esse consumo em função de uma luta das mulheres, né, então, eu faço, claro que sempre, mais uma vez, essas alternativas elas sempre vão tentar ser cooptadas pelo capital, né, a gente vê lá a camiseta, né, com a cara do Che Guevara que é feito por trabalho infantil, isso aí acontece, né, mas, assim, não trazer a importância dessas lutas, né, colabora para essa lógica de que a gente não tem saída, né, de que todos nós vamos ser engolidos pelo capital e que nós estamos sendo engolidos pelo capital a todo momento. A gente acaba com as resistências e eu acho que, principalmente, aí falando como alguém que está buscando contribuir para a formação de economistas, né, a gente acaba trabalhando com uma lógica de que a nossa função é sempre de transformar, né, é sempre uma função de levar o saber econômico para essas outras lógicas que a gente não compreende, né, elas estão muito mais vinculadas à permanência de uma vida e uma vida saudável, sem querer romantizar, né, mas o que nos mostra é que a lógica sobre a qual a gente vive, ela é muito irracional, né, ela tem a sua racionalidade vinculada ao processo de acumulação e de escassez, e aí ela, dentro dessa lógica, ela se reproduz muito bem, mas em termos de garantia de uma vida e uma vida com qualidade, né, é muito difícil uma defesa da lógica capitalista, né. Então, aí, para eu não me estender muito e ouvir as perguntas, né, eu queria só terminar com uma pequena citação que o Boaventura faz, que eu acho importante, né, que ele coloca assim, que não é simplesmente de um novo, de um conhecimento novo que a gente necessita, né, mas de um novo modo de produção do conhecimento. Não necessitamos de alternativas, necessitamos de um pensamento alternativo das alternativas. Então, essa outra economia, ela está aí, a gente não pode nunca perder do ponto... O nosso pensamento tem que ser combater o capital, né, pensar em uma vida melhor dentro do capitalismo, uma vida sem opressão dentro do capitalismo, ela é, eu ver, ingênua, se ela for pensada, assim, de modo não interessado, né, ela é ingênua, mas a gente não pode perder de vista essas várias lógicas que a gente tem que compreender, né, tem que compreender para poder trazer mais possibilidades para esse... para a formação dessas outras economias. Então, era isso, agradeço muito a oportunidade, né, e espero, então, ter me feito entender aí nesse tempo, né, mas estou aberta aqui às questões. Muito obrigada, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Isla, e todos que nos assistiram. Bom, se você não se fez entender, agora o momento é esse. Obrigada, Ana, é um prazer, essa conversa, na verdade, é bem antiga, né, a gente já queria ter se encontrado há muito tempo, foi um encontro mesmo de aprendizados anteriores, né, quando você começou a falar, né, que trabalhava com outras economias, já tinha experiência com o bem-viver, tudo a ver. Um dia a gente vai levar isso para ser discutido dentro da academia, né, eu acho que é um furinho no muro, né, você trazer um pouco essa discussão, né, que na saúde é muito pequena, e na própria sociologia, como o que Rano já traz, né, a minha experiência em fazer essas leituras, né, de como o Sul já tem isso construído, por exemplo, e ver que alguns economistas usam, inclusive, as lutas brasileiras, como o MST, como uma potente forma de discussão de uma outra economia, uma economia sustentável e potente, e ver que no Brasil essa discussão, inclusive na academia, ainda é muito pequena, a gente um dia tem que fazer essa discussão, né, ou seja, existem economistas com outras visões, né, com outras discussões, que pautam também o debate, só que eles não estão, com certeza nem na Europa, nem nos Estados Unidos, eles estão no Sul, e tem você aqui no Brasil fazendo essa discussão com um grupo de pessoas, que inclusive se inspiram em Boa Aventura, né, e aí eu queria, assim, já entrando com a pergunta, foi um debate, que é uma conversa que a gente fez pessoal, mas acho que era importante para os alunos, que é a discussão de valor, né, o que seria exatamente, se você puder traduzir, lembrar que aqui é todo mundo da saúde, que não custou da economia, que são leituras novas, né, no texto do Euletério, ele fala muito também de como, e eu queria que você fizesse uma conexão de como essa discussão, por exemplo, desse capital, ele influencia, inclusive, o modo desoperante destrutivo da própria natureza, assim, é muito, é como se ela não tivesse valor, né, ou que valor é esse que está implícito? Então, tem um pouco mais o conceito do valor e o antivalor, não sei se para os outros estão claros, mas eu vou fazer o papel da aluna chata aqui, aquela que quer saber de tudo, tá? Nos vim com detalhes, se possível. Tá ótimo, não, vamos tentar. Aí depois a gente vai comprando essa troca, não sei se você quer perguntar o bate-bola, ou se tem mais alguém com já alguma pergunta, ou alguma outra observação, a Adriana já quer fazer alguma consideração, ou depois? Eu vou ouvir aí, Ana, né, em seguida eu gosto... Pronto. A bola é sua, Ana, e depois vocês preparem, quem está no YouTube, no chat, aí as suas perguntas, eu vou tentar moderar aqui para você, junto com o Glau. Tá. Vamos lá. Desculpem aí que o meu vizinho resolveu agora fazer uma furação aqui, mas vamos lá. sobre o valor, né? É importante que, assim, o capitalismo, ele inaugura esse valor que ele visa a troca, que ele visa o valor de mercado. Então, as economias que existiam antes do capitalismo e essas outras lógicas, elas visam a subsistência, o valor de uso. Muitas vezes quando a gente... Que, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, o trabalho da mulher, o trabalho reprodutivo, que acabou ficando no capitalismo para a mulher, né? Ele não é valorizado, ele não gera valor de troca, né? No entanto, ele tem a sua função dentro do processo de acumulação, exatamente por não ser remunerado, né? Ele está ali, ancorando o processo de acumulação. Estão mais voltando sem tentar me perder. Então, a gente tem dois tipos de valor, né? O valor de uso e o valor de troca. Esse sistema nosso, o capitalismo, ele está amparado nessa lógica do valor de troca, mas quando a gente consome, a gente busca o valor de uso. Então, isso é uma contradição do sistema, né? A gente consome mercadorias em função da utilidade que ela nos dá, mas o sistema, ele não opera para as necessidades, ele opera para esse valor de troca que está voltado para a acumulação. Então, eu tenho um sistema que ele não visa, não é uma coisa assim, não é uma questão de tempo. Ah, daqui, sei lá, daqui a 100 anos, o Brasil vai ter um nível de consumo ou um nível de saciamento das necessidades como os Estados Unidos. Ou se a gente parasse para pensar, olha, sei lá, daqui a alguns anos, a gente vai ter um nível de saciedade entre aqueles que moram na Avenida Boa Viagem e aqueles que moram no Coque igual. Não é assim que funciona, né? Porque esse sistema, ele não está visando o valor de uso que é esse valor que é necessário para as nossas necessidades, né? Ele visa esse valor de troca e está voltado para o mercado. Então, dentro dessa dessa lógica, né, tudo aquilo que é necessário à vida tende a ser mercantilizado, a começar pela loucura, né, da mercantilização das pessoas, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de venda de pessoas, pessoas que estão à venda, né? Da natureza, que foi a mercantilização da terra, então, como algo que não é fabricado, que não é produzido como mercadoria, passa a ser privado, e aí está a raiz também do sistema, né, a necessidade do não acesso à terra é fundamental, né, e o próprio dinheiro. Então, essa mercantilização desses três fatores, né, ele pode ser, como é que eu vou dizer assim, a gente pode ampliar isso. Então, quando a gente fala da terra, né, e a mercantilização da natureza, é transformar bens de uso comum em uso privado, porque muitas vezes, eu acho interessante que, assim, muitos, muitos, não só alunos, muitos economistas já formados defendem essa eficiência da propriedade privada, né, esquecendo que quando eu falo de propriedade privada, eu parto do pressuposto que eu privo o outro de uso, né, isso está, é inerente até o nome, não é nem um pouco enganoso, né, é que nem desenvolvimento, é des-envolvimento, né, não, não, retiram o envolvimento, então, essa, essa, essa lógica, né, de se apropriar da natureza, que muitas vezes, tem muita gente hoje falando, por exemplo, da, da água, né, não, então, o processo de privatização da água, ele vai trazer uma eficiência maior, porque as pessoas, quando pagam por aquele bem, passam a valorizar, não, né, ele vai trazer uma restrição, né, não é o fato da água ser privatizada que eu vou ter um acesso universal de saneamento e de, e de fornecimento de água pelo país, muito antes, pelo contrário, né, essa água, ela vai usar para a lógica, vai ser usada para a lógica da acumulação, então, aonde esse acesso, ele for benéfico para a acumulação, ele vai ocorrer, e aonde ele não for, ele não vai ocorrer, né, então, é uma distorção do que acontece, mas, dentro do capitalismo, o que importa é essa, esse valor que ele é gerado dentro do processo de acumulação, que visa o valor de troca, né, então, dentro do capitalismo, é esse valor que vai ser buscado sempre, as necessidades, elas não têm, elas não são vistas para serem atendidas, né, elas são vistas para serem usufruídas pelo processo de acumulação, e aí está o dano mais intenso do neoliberalismo, né, porque o liberalismo clássico, que tem todos, eu não tenho nenhuma, já me libertei de todas as formas de defesa do liberalismo, né, mas o liberalismo clássico, ele trabalhava uma lógica de concorrência dentro do mercado, né, então, eu tinha uma defesa da concorrência dentro do mercado, visando essa eficiência econômica que está vinculada a esse valor de troca, né, o neoliberalismo, ele coloca isso no âmbito social, então, a gente vai ter perdedores e vencedores dentro da lógica social, né, a meritocracia é fundamental para essa racionalidade, né, porque eu passo a como como indivíduo que compõe uma espécie que ela é social, né, o ser humano, ele não é uma espécie não comunitária, não social, eu passo a admitir que vão ter pessoas que vão sucumbir, porque isso aí foi fruto das escolhas próprias delas, né, então, todos somos livres e, infelizmente, alguns se dedicam à vitória e alguns vão porner os frutos da derrota e aí a gente passa a naturalizar, né, essa, essa morte, né, vamos dizer lá, desde a, desde a concepção do capitalismo, o capitalismo ele se coloca no processo de acumulação primitiva, né, aquilo que vai ser usado para o desenvolvimento da indústria, ele se dá no processo de colonização, da escravidão, né, então, sempre teve atrelado a violência, nunca foi um sistema libertador, né, essa ideia que é defendida e que os liberais gostam de dizer, né, que o capitalismo, ele acaba com a servidão, ele supera essa estratificação da sociedade como se fosse uma coisa melhor, né, o que a gente tem é, sempre teve a convivência de formas de escravidão, de extrema expropriação do trabalho, né, mas sem, sem, sem querer fugir, né, então, esse valor que é gerado no capital, ele tem uma série de contradições internas ao sistema que podem fazer ele virar antivalor, até lá no texto do Harvey, aí depois eu falo um pouquinho do Leutério Prado, no texto do Harvey, ele coloca, por exemplo, a importância do capital financeiro, né, capital portador de juros como esse antivalor, por quê? Como o dinheiro, ele nada mais é do que a representação do valor, em algum momento ele vai ter que se materializar, ele vai ter que se transformar em valor, bom, só que a gente vive um momento de extrema desregulamentação, financeira, né, onde a nossa visão é que o dinheiro, ele se reproduz gerando valor, o que é fictício, né, isso não acontece, em algum momento essa bolha estoura, né, então, mas a atração para o setor financeiro, ela retira, inclusive, a atratividade daquele capitalista que está lá na geração do valor, né, porque a aplicação financeira tende a prometer um retorno maior, e como eu tenho um dinheiro que precisa de valor para continuar existindo, né, o que que no final das contas a gente tem? Um sistema que ele vai tender a crises cada vez mais eminentes com esse processo de desregulamentação, porque não tem como o dinheiro se multiplicar por ele mesmo, né, ele sempre vai ter que voltar para a sua função original, que é a geração de valor, né, é assim, a gente tem dinheiro, mercadoria, dinheiro, esse dinheiro a mais, né, ele vai ser reintroduzido no sistema para produzir mais valor, contratar mais mão de obra, mais fatores de produção, produzir, transformar mercadoria que vão ser vendidas com mais valor ampliado, volta para o sistema, né, aí quando a gente tem essa atratividade para outras aplicações, quando a gente tem o capitalista que está alavancando a empresa, estou falando aqui para tentar simplificar, claro que a gente sabe que isso não existe, né, é um conjunto, aqui estou usando ainda o modelo do Marx que é de um capitalismo sobre concorrência, né, concorrencial, mas aí a gente tem esse capitalista que vai ter que usar parte daquilo que ele recebeu lá no final no processo de distribuição para pagar a dívida, então já não volta para a produção, né, então a gente está tendo, e aí qual é a saída? A saída é tentar se apropriar, se apossar dos bens comuns, né, a saída é manter esse processo de endividamento cada vez mais acirrado, né, então a gente vai pensar assim, ó, o desespero, por exemplo, de uma pessoa que perde o seu emprego e que tem financiamento de carro, que tem financiamento de imóvel, né, que tem financiamento estudantil, que tem cartão de crédito, então a gente está atrelado e isso faz com que a gente tenha muito mais dificuldade das lutas anticapital, né, porque é muito difícil pensar numa pessoa que está nessa, nesse processo de endividamento, por exemplo, e indo fazer greve, né, essa pessoa está extremamente comprometida com o capital, então, mas, às vezes, de uma falência de uma fábrica surge a autogestão, né, então é isso, assim, todo esse processo de geração de valor, ele trabalha com antivalores, né, quando eu tenho uma greve, quando eu tenho uma produção que ela não está atrelada à lógica do capital, quando eu tenho um consumo que não está atrelado à lógica do capital, esse capital, ele também precisa ter um tempo, esse valor, né, ele precisa de um tempo para circular, quando ele começa a circular de modo, por exemplo, a circulação, a venda, né, ela não, ela não gera valor, mas ela agiliza valor, então, quanto mais rápido eu faço esse ciclo, né, mais condições eu vou ter de gerar mais valor, daí o dinheiro volta e, de novo, ele contrata a mão de obra, de novo, ele contrata o fator de produção e, assim, o sistema, ele entra no processo de acumulação e expansão com mais agilidade é importante. Então, todas as lutas que são feitas anti-valor, né, por isso que eu trabalho também com essas emergências, elas também são importantes, porque elas são lutas anti-capital, né, eu vou colocar em uma maior ou menor importância, tudo bem, né, eu não vejo que é daí que a gente vai gerar revolução, né, não é, sei lá, numa multiplicação das autogestões que a gente vai ter a socialização dos fatores de produção, mas é a semente, né, eu acho que é muito difícil a gente trabalhar com uma luta sobre a qual a gente não tem perspectiva alguma e, na verdade, não é uma coisa, assim, que está no âmbito das ideias, é pelo contrário, né, no âmbito das ideias está essa economia ortodoxa que não existe em lugar nenhum, essa economia neoclássica, no âmbito da economia substantiva, né, que é a economia real, estão essas outras, essas outras experiências, só que elas não são vistas como economias, elas são vistas como algo atrasado, como, né, uma questão de um grupo que não faz frente a nada, né, algo a ser superado, quando a gente fala das economias das ausências, né, que elas são, tem uma razão de ser dessas ausências, né, tem uma razão de ser que eu penso enquanto economista que não tem qual é o propósito de entender como os quilombolas reproduzem, né, no máximo eu posso pensar que, bom, deixa lá os quilombolas então com a tradição deles e vamos aqui manter um sistema que no final das contas inclusive sustenta eles, não é assim, né, a pobreza ela é conhecida a partir desse processo de escassez, né, então é dentro, e aí, obviamente, quando eu tenho comunidades indígenas que elas ficam enclausuradas em um território que não é o território que elas necessitam do seu modo de vida, eu vou ter pobreza ali, né, mas, mas, no modo de vida delas que não tem o capital intervindo, não, então aí, Ana, só para pegar a palavra, fala, fala. Vou lhe interromper porque o YouTube já tem cinco perguntas. Ah, tá, tá. Tá? É, e eu vou, assim, foi ótimo, clareou muita coisa, eu acho que para quem está aqui também, mas eu tenho várias perguntinhas aqui, como eu fiz uma pergunta, né, que suscitou outras questões, vou aproveitar e deixar para vocês em homenagem, Ana começou falando da Bolívia, Abuela, que fala exatamente sobre a defesa da água, eu acho que é uma, foi um sucesso, né, na Bolívia, é uma luta inspiradora, eu vou deixar o vídeo aqui, vou deixar também lá no YouTube. Eu vou passar para a professora Diana e depois vou pegar a pergunta no YouTube para passar para você, tá certo? Tá certo, tá certo. Oi, Ana, assim, né, sua, sua apresentação nos traz muitas boas provocações fundamentais para nós que estamos mais no campo da saúde, não é? E faz a gente cada vez mais entender que essa discussão precisa se ampliar, apesar da saúde ser um espaço em que, infelizmente, não é? A gente tem como fazer toda essa discussão do ponto de vista, por exemplo, quando você traz, né, já tendo cuidado de dizer, eu não sou uma liberal clássica, não é isso que eu estou defendendo, óbvio, não é? Mas é do ruim para o mais ruim, né, do liberalismo clássico para o neoliberalismo, né, então, a minha questão, eu vou ser rápida, inclusive, porque tem uma questão aqui de uma doutoranda que está colocada e se aproxima da minha, eu não vou situar no campo da saúde, vou situar num campo mais, mais amplo, que é esse da reforma administrativa, né, da reforma fiscal, que está muito pautado nessa ideia que você traz, né, e que você passou de uma forma mais rápida, e eu pediria que, se possível, você retomasse, de que não há alternativa, ou faz isso, não é? Ou destrói o serviço público, ou o país quebra, por exemplo, né, ou passa a gestão da saúde para o setor privado via as organizações sociais, ou a saúde quebra, então sempre a gente está, não é, sendo a sociedade está sendo pressionada e ameaçada por esse interesse que está lá na cartilha do neoliberalismo. Então, eu pediria que, se você puder, retomar um pouco essa ideia, não é, da pressão sobre a qual a sociedade está submetida de que ou é isso, ou não tem alternativa, né, e você já retoma um pouco quando você fala dessas experiências anticapital, como elas são desvalorizadas, destratadas, não é? Como algo, quando elas são valorizadas, é assim, não, mas aquilo é uma experiência local, não tem como reproduzir isso para o geral. Então, eu ficaria aí. E, com relação a essa pergunta, Islândia, que está aqui da Luna, eu já faço ou você faz? Ela está aqui no Zoom. Tem umas perguntas no YouTube que foram primeiro, mas se tem a ver com a sua, acho que faz, está tudo junto e depois a gente volta para o YouTube. Tem uma pergunta lá, tem uma discussão sobre o saneamento, sobre a universalização dos bens públicos, eu acho que vai ser uma outra viagem, aí eu acho que a gente vem para a saúde e depois faz essa viagem. Porque eu acho que o debate é importante, quem está aí no YouTube, a gente está aqui para isso mesmo, para colocar algumas falas em debate e provocar que não vai terminar aqui essa conversa. Está com você, Ana, pode ler a pergunta. Então, são duas perguntas, não é? No âmbito da saúde e de seu financiamento, fala-se que, quando o capital portador de juros se apropria do fundo público, esse fundo vai perdendo a sua característica de antivalor. E aí, a doutoranda pede se você pode falar um pouco sobre essa questão, porque para ela não fica muito claro. E a outra questão é, partindo do artigo de Eulio Itério, que discute o termo governamentalidade, proposto por Foucault na biopolítica do poder, onde o neoliberalismo deixa de ser entendido apenas como uma teoria ideologia econômica e passa a ser a norma geral da vida. Então, a pergunta é, quais estratégias de âmbito coletivo poderiam ser desenvolvidas para mudar esse cenário, tendo em vista que o movimento contra a hegemônica tem perdido tanto espaço de debate? Eita, pergunta para a gente fazer uns dez encontros desses, não é, Ana? Mas vamos lá, vamos tentar, eu vou tentar responder essa porque eu vou esquecendo, tá? Mas aí vamos começar com a tua, Adriana, sobre essa visão, né? É interessante que, muitas vezes, a proposição crítica, ela é vista como doutrinação, então, na verdade, a gente, quando a gente propõe uma compreensão de uma análise crítica, o que a gente está fazendo é tentar doutrinar as cabeças, quando é exatamente o contrário, ou o oposto, como tu falou, né? Quando a gente passa a ter um discurso único, e a gente parte isso da mídia, então, a gente vê sempre as mesmas pessoas falando na televisão, sempre as mesmas pessoas falando fora da mídia, que é crítica, né? Alternativa ao sistema, né? A gente não vê outras vozes, né? Porque, exatamente, é uma coisa que não tem a sua razão de ser para a melhoria da vida das pessoas. Colocar isso com clareza, porque o que que a gente vê, né? Eu fiz um trabalho, agora, no início da pandemia, com um colega meu pesquisador lá da URGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, que a gente tem um grupo de estudos, né? Estudos de pesquisas e interculturalidades das economias do Sul, e a gente viu que a maior parte da população que precisa do SUS e que tem acesso restrito à renda, à moradia, à água, a esgoto. No país como um todo são pretos e pretas, né? Mulheres e a população anteriorana que tem baixo acesso à medicina. Quando a gente vê isso, né? E a gente defende que a saúde, ela tem que deixar de ser pública, e a gente sabe que essas pessoas dependem fundamentalmente da saúde pública, a gente está escolhendo quem vive e quem morre. É que muitas vezes nesse discurso ele fica, a gente tem que dar nome às coisas, a gente está escolhendo entre a vida e a morte. Quando eu trabalho com uma reforma administrativa que ela está focada fundamentalmente em degradar o serviço público, né? Porque a gente não está discutindo altos salários do judiciário, do exército, não é isso que está sendo discutido, né? O que a gente está discutindo é o gasto do funcionalismo público. O funcionalismo público, o que que é? É aquele agente parasitário, se o próprio ministro da economia chama o servidor público de parasita, né? Eles só, a gente também tem que começar a verbalizar, né? Eles perderam a vergonha, eles não estão mais trabalhando no âmbito das palavras subentendidas, eles estão dando os nomes, a gente também tem que começar a dizer, esse pessoal está defendendo a morte, porque a gente está falando de 80% da população que depende do SUS, de 90% em extratos da população, que são exatamente as pessoas que têm acesso a outras. Essas pessoas, elas não, elas, elas, a gente defende aqui essa necessidade, mas, na verdade, a saúde é um bem comum, né? Quando a gente pensa no que é a nossa luta imediata, a nossa luta imediata é, olha, a gente tem uma sociedade, muitas vezes, a reforma da Previdência, quando eu conversava com os alunos em aula, é interessantíssima, assim, que as pessoas, elas não fazem ideia do país que elas vivem, né? Porque a gente, infelizmente, a gente tem também, apesar da, de toda a melhoria que a gente tem nesse sentido, mas a gente ainda tem um ensino formal superior muito estratificado no país, né? Assim, a impressão que dá é que as pessoas têm a noção de que os brasileiros, eles trabalham 30 anos da vida deles ininterruptamente. A gente, quando a gente fala de pessoas que têm carteira de trabalho assinado, já é um percentual da população extremamente restrito. E quando a gente fala de tempo contínuo de trabalho, é mais restrito ainda, né? A realidade do trabalhador é, tá empregado três, quatro anos, fica um desempregado, dois, três, aí volta, o mercado de trabalho, isso aqueles que estão incluídos dentro desse sistema, né? Então, a gente está falando de uma precarização, porque aí eu vou cair, né? É o engenheiro que passa a dirigir o Uber, e aí aquele que dirigia o Uber, ele está fora, né? A gente está cada vez mais para fora, né? Então, é essa unificação do discurso, né? que faz com que boa parte daqueles que são as vítimas desse sistema, eles se veem como opressores, né? Eles é que vão, na verdade, fazer, porque o servidor público é um vagabundo mesmo, é porque isso é um desperdício de dinheiro, como eu vi esses dias, né? um candidato a prefeito aqui de Recife, que eu nem sei o nome, mas eu sei que é do Partido Novo, ele defendendo que o que se gasta com educação municipal pode ser gasto com vale educação em várias escolas, né? da cidade, escolas particulares. Então, essa é uma visão muito, muito imediatista, né? Mas que as pessoas passam a ter com essa com essa lógica neoliberal. E daí vou entrar um pouquinho nessa última pergunta, para depois eu não posso me esquecer da luta, da característica anti-valor, né? Do fundo público lá. Então, o que a gente tem é uma racionalidade, né? Essa ideologia neoliberal, né? Que acaba promovendo essa lógica aí que eu falei um pouco, né? De vencedores e derrotados e a meritocracia a austeridade fiscal entra também nisso, né? Porque daí eu reduzo o Estado porque se todo mundo é fruto das suas próprias escolhas, eu não preciso de um Estado, né? Como se o Estado, na verdade, tivesse a serviço da sociedade, né? Esse Estado, ele está na manutenção do capital também, né? Mas a gente está criando um sistema que ele se mostra... O capitalismo, ele é insustentável em termos de promoção da vida, mas quando ele entra na lógica neoliberal, ele transforma esse horizonte temporal num curto horizonte temporal, né? Porque a gente tem um acirramento muito grande dessas contradições, né? Então, esse... Até essa defesa, essa proposta lá de discussão do Eutério Prado, ele aprofunda essa visão da racionalidade. Ele vai dizer não é só a racionalidade. O neoliberalismo, ele cumpre uma função da subsunção, né? Que seria desse processo de submissão e de incorporação do trabalho pelo capital. Vou abrir um parentezinho, né? Só para deixar claro. Então, a gente tem lá no modelo marxista que no início do capital a gente tem uma subsunção formal, né? O trabalhador, ele está usando o capital, mas ele ainda detém o saber da produção, né? Então, eu tenho as fábricas de ofício que, na verdade, meio que só trazem aquele trabalho que já era desempenhado de modo independente pelo trabalhador para a incorporação do capital. Agora, ele não é mais dono dos fatores de produção, mas ele ainda detém o saber dele de produção. Bom, quando a gente entra no processo de industrialização, a gente entra para a subsunção real, onde quem comanda o trabalho é o capital. Aquele filme lá do Chaplin, Tempos Modernos, a gente tem uma ilustração disso, né? O tempo do trabalho passa a ser dado pela máquina. E aí, o que o Leutério Prado vai dizer é que, assim, a gente está em um período pós-industrial onde a gente vai ter uma necessidade de subsunção real de trabalho a partir do conhecimento. Então, desculpa, gente, que tem essa procuração aqui. E aí, para isso, eu preciso que o trabalhador seja controlado por ele mesmo. Então, eu tenho as tecnologias que fazem com que a gente tenha essa extensão e esse controle do trabalho para uma jornada que ela não tem limite, mas o próprio trabalhador, ele se vê como empreendedor, como vencedor, e aí ele descola essa questão de uma questão social. Então, essa governabilidade, ela pega esse âmbito tanto da necessidade que o capital tem nesse momento da ideia neoliberal, mas como também de uma racionalidade coletiva que legitima isso. Então, a gente passa, enquanto sociedade, legitimar esses vencedores e esses perdedores por essa racionalidade que tem, então, os bens comuns como algo a ser controlado para eficiência. Na verdade, se pensa isso como se a gente estivesse rumando para alguma coisa melhor. aí aqui do fundo público e da característica antivalor, meu Deus, será que eu ainda me lembro? Ô, Ana, sei que há essa furadeira aí na sua cabeça, eu agradeço a sua dedicação, é um exemplo de como em tempos de pandemia o que tem sido o trabalho nas nossas residências e o esforço dos professores em estarem trabalhando nas suas casas, a senhora você não tem dois meninos que querem gritando, nem são modelos chamar a atenção, então, assim, a gente entende, relaxe, porque você está trabalhando e dedicando o seu tempo de home office, no qual o trabalho tem invadido a casa de cada um de nós aqui, tem sido desafiador, então, fique tranquilo em relação à furadeira. Eu posso repetir a pergunta, mas eu estava querendo passar para o YouTube para que as pessoas que estão lá também ouvindo, elas sejam prestigiadas, nem só quem está aqui na sala de aula, está certo? E aí, depois, a gente volta. Tem um aluno lá, inclusive, que é da África, o Matias, que está assistindo lá do YouTube, mas ele é do nosso grupo aqui. Acho que algumas questões, se a gente pudesse aprofundar só outras economias de como a colonização, né, Matias? Foi destruindo os modos de viver, as trocas e outros, o que significa hoje para o continente africano, que eu acho que é o último a ser mais explorado atualmente de várias formas. Eu vi esse Moçambique, como a China tem chegado forte, nessa outra forma de operar a colonização, principalmente por meio do capital, os franceses, de como eles investem em empresas e, de certa forma, desconstrói a conviviabilidade daqueles países. Então, eu vou ler aqui, preparar a sua caneta aqui no YouTube, desde faz tempo e depois eu trago para o chat, tá certo? E vou fazer um recorte em você, nós temos ainda 20 minutos e aí eu vou pedir permissão, não sei se depois você quer essas perguntas para a gente fazer, enfim, você vai me dizendo aqui como é que a gente vai operar o tempo, tá? Então, Tio, teve algumas mensagens aqui, algumas pessoas agradecendo e elogiando, a Fabiana na Holanda, o Douglas está sempre presente nas nossas aulas e o tio, que está aqui como tio e Danzinho, falando que é maravilhoso, mas faz uma pergunta, né? Primeiro, acho que é mais simples, vocês acham que o valor de troca poderia ser usado ao invés do valor de uso? Ainda o tio e Danzinho, capital é dinheiro? e o Matias, que é lá da África, boa aula professora, como podemos reverter ou existe a possibilidade de revertermos essa possibilidade de visão capitalista em saúde? ou o processo já está instalado e não existe reversão? E depois fizemos aqui, está tendo um debate aqui paralelo sobre o saneamento, Felipe Souza fala sobre a possibilidade, a privatização de empresas de saneamento vai aumentar a universalização do acesso à água, pois as empresas vão ter capital para aumentar a expansão da rede de água. Aí o Fabiano retruca dizendo a companhia de abastecimento de água de vários estados brasileiros não garantiram acesso à água e nem a qualidade no abastecimento. E aí eles começam o debate, depois eu peço para vocês acessarem, eu também participei pedindo ao Felipe exemplo, dizendo que a Iguald de São Paulo que ele bota como exemplo não é um bom exemplo, visto que o Brasil é muito grande e depois ele fala sobre o modelo de contrato e só corrigindo o Matias a Fabiana Holanda é de Cabo Verde também, não é isso? Fabiana está acompanhando. Então, são só três perguntas, eu penso, como tem muita informação, é do Matias sobre a revisão desse modelo e o tio Idanzinho sobre se capital é dinheiro e se podemos usar o valor de troca ao invés do valor de uso e depois eu passo aqui para o Zoom de novo, para os estudantes de pós-graduação. Está com você, Ana. Quando eu fizer assim é porque já passaram mais de dez minutos, tá? Tá, então tá. Bom, mas eu acho que essa primeira, que é uma questão conceitual, é só para a gente deixar então claro, o valor de troca e o valor de uso são diferentes. O valor de uso é o valor que a gente procura atender às nossas necessidades. o capitalismo ele não é um sistema voltado para o valor de uso, como eram outros sistemas e como ainda tem outras lógicas econômicas que não são capitalistas, visam o valor de uso como sua meta no processo de reprodução social. Como nós somos seres sociais, a economia ela sempre existiu, então os seres humanos eles sempre buscaram formas de atenderem às suas necessidades e aí estabelecerem critérios para produção e distribuição a partir dessas necessidades. O capitalismo ele não visa essas necessidades, ele visa o valor de troca, né? Então, na verdade, o que move o capitalista e ele precisa disso, ele não faz isso porque ele é mau caráter, se ele não fizer isso, os outros capitalistas vão tomar o lugar dele, então o capitalista ele precisa visar o valor de troca, aquilo que interessa ao mercado, né? Então, dentro desse desse processo a gente tem uma contradição, né? Nós, enquanto consumidores, o que a gente busca é a sociedade através do valor de uso, só que o sistema ele visa o valor de troca e aí o processo de acumulação ele não é universal, né? Ele está quando acumula uma ponta eu tenho escassez na outra, então a gente tem um sistema dentro dessa lógica, então, se a gente substituir o valor de troca pelo valor de uso, não é possível, o que é possível é a gente substituir o valor de uso pelo valor de troca e aí, na verdade, a gente não tem, não seria mais uma lógica capitalista, né? o dinheiro não é capital dentro dessa dentro dessa análise, né? Então, o capital são os fatores de produção, né? Que atrelados com a força de trabalho produzem valor, então, na verdade, a lógica do capital é essa, essa, vamos dizer assim, esse fluxo, esse movimento que eu procurei explicar aqui, tá? Então, dinheiro dentro do capitalismo, ele representa valor, ele não é capital, que muitas vezes a gente usa em termos mais, vamos dizer assim, no nosso cotidiano a gente usa as palavras que não estão atreladas à função econômica, Por exemplo, o investimento, né? O investimento dentro da economia ele está muito atrelado ao processo de produção, né? E aí, muitas vezes a gente fala de investimento de um modo mais, mais, com o sentido mais comum da nossa linguagem, tá? Mas eu espero ter deixado um pouco mais claro. Como podemos reverter a possibilidade do capitalismo em saúde, né? Pois então, Antias, essa eu acho que é a nossa luta, né? Tentar esclarecer, furar essa bolha, né? Que eu falei um pouquinho quando comentei a questão da Adriana, da professora Adriana, que é a gente pensar e principalmente alertar as pessoas, do que significa essa mercantilização da saúde. E aí, eu entro um pouquinho nessa questão da água, né? A gente não pode perder de vista qual é o sentido, né? É como eu falei, olha, o capitalista, ele não faz isso porque ele é malvado, ele faz isso porque é a lógica do capital. se ele não fizer, outro capitalista vai tomar o lugar dele, né? Pensar uma universalização do acesso à água e da captação de esgoto porque ela foi privatizada, né? É esquecer a lógica da mercantilização. Isso só vai ser feito se for para gerar valor de troca, né? Não é a necessidade da pessoa que vai fazer com que a água chegue na torneira dela ou que ela tenha captação de esgoto, né? Mas sim se isso está dentro de uma lógica acumulativa, né? Então, é como se a gente a gente pensasse, vou dar um exemplo, né? E aí, eu posso, nesse exemplo, não estar sendo muito uma relação tão direta. Mas como a gente pensa, por exemplo, no acesso à luz elétrica, à energia elétrica, né? A gente viu que precisou ter um programa público, né? Para levar energia onde o capital, porque o processo de distribuição ele já estava amplamente privatizado, né? Mas não era interessante para o capital levar a luz lá para o interior, não sei de onde, né? Então, assim, e que para a pessoa é fundamental, né? Às vezes, um produtor de leite que ele não tem como refrigerar o seu leite, ele vai vender aquele leite por qualquer coisa, porque ele não pode guardar de um dia para o outro. O atravessador já sabe disso, né? Então, a necessidade das pessoas de ter acesso à energia elétrica, ela sempre existiu, né? Estou dizendo aqui dentro do tempo histórico que a gente estava, né? já existia, mas não existia, na verdade, um ganho econômico para fazer isso. Então, quando a gente pensa em um sistema privatizado, ele tem que dar esse retorno econômico, né? Uma coisa é a gente cobrar uma maior eficiência no sentido de expansão, de acesso, e tem várias companhias de água que, inclusive, dão lucro, né? E que não promovem, sendo estatais, não promovem essa universalização, né? Então, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é esperar que, a partir de um processo de privatização, a gente vai ter essa universalização, porque daí é não pensar na lógica do sistema, é cobrar do sistema uma coisa que, se ele fizer, ele vai estar incorrendo em algo que não não é o resultado que ele tem que dar, ele tem que dar ganho econômico e não melhoria de vida das pessoas, né? Mas eu acho que é, que era isso. Eu vou pedir aos próprios alunos que leiam suas observações aí no chat, né? Para não ficar a última, né? A única vocalização, então, começando aí por o Henrique, que faz a sugestão de um documentário, né? De um filme e depois fala sobre os serviços da Inglaterra. Eu passo a palavra para você, Henrique. Mais uma vez, eu acho que esses documentários, né? A gente tem hoje uma oferta, né? Não para toda a população, né? Mas a gente tem oferta de várias formas artísticas que se dá o recado. Então, depois a você, a Maria Eduarda, eu passo para os alunos em geral, se tiverem mais alguma observação, a professora Adriana, porque a gente já caminha para o finalmente. Então, quem está aí no YouTube, mais uma pergunta e fazendo uma correção, porque eu falei de Moçambique, aí a Fernanda estava, a Fabiana falou lá que Cabo Verde, né? Então, a gente fala muito sobre a colonização europeia, né? E hoje a gente tem uma forma de colonização americana e chinesa também, né? Que precisa ser discutida, né? E que mecanismos são esses? Então, como vai atualizando, né? A necessidade, novamente, a gente está se territorializando e discutindo por que é que o Brasil, do ponto de geopolítica, também é tão importante nesse momento, né? Quais são os interesses? A gente já achava que tudo isso que estava acontecendo dizia respeito só a gente, tem muita gente que acha, e na verdade não é, né? A gente é só um pinguinho muito potente no meio de uma política muito forte e muito potente. Então, está com você, Henrique, depois a Maria Eduarda e depois a professora Adriana. Boa tarde, pessoal. Não, fiz dois comentários aqui no chat, aproveitando aí as discussões que foram suscitadas. Uma é sobre essa questão do empreendedorismo e de como o desenvolvimento tecnológico, dentro da lógica da valorização do valor, quando ele está voltado para isso, ele acaba sendo um instrumento para aprofundar o grau de exploração do trabalhador, né? Eu tenho um filme muito bonito do Ken Loach, todos os filmes do Ken Loach na verdade são muito bonitos, vou logo adiantando, né? que é o mais recente dele que foi indicado para o Festival de Cannes que chama Você Não Estava Aqui, que é exatamente um trabalhador inglês, né? que resolve vender um carro da família para comprar uma van e se tornar e trabalhar para uma empresa de entrega, né? E nessa lógica de, né, ele não é um funcionário da empresa, né? Ele é ele é autogerido, né? Ele é o chefe dele mesmo, o patrão dele mesmo, né? E vai mostrando todos os desdobramentos, as implicações nas relações sociais e especialmente dentro da família para a saúde dele, para as relações com os filhos adolescentes, com a esposa que também trabalha nessa lógica, ela trabalha com um aplicativo, ela é enfermeira, técnica de enfermagem, né? E ela trabalha com um aplicativo cuidando de idosos, tal. Então, é bem interessante e muito atual, né? Inclusive, faz a gente pensar o seguinte, se na Inglaterra que ainda preservou uma parte importante dos seus serviços de proteção social, chega-se a esse nível, né? Você imagina qual é a realidade aqui no Brasil, né? Faz a gente refletir sobre isso, né? Onde essas condições de proteção são ainda mais escassas, né? E um outro comentário que eu fiz é exatamente em torno desse debate da privatização dos serviços públicos, né? E aí, no caso do saneamento básico, né? É tão complicada a lógica, né? Do capital, da busca do lucro para fazer com que esse serviço se expanda e gere universalidade que várias cidades europeias, né? Na Inglaterra, na Alemanha, eles tiveram que proceder a uma reestatização de serviços que haviam sido privatizados anos atrás quando o neoliberalismo havia surgido com muita força ali na época da Tati, né? Enfim, então, eram esses dois comentários, tá? Eu teria ainda alguns outros, assim, que eu coloco como provocação. Eu tenho uma dificuldade, assim, para participar do debate no seguinte sentido. Existem elementos que são trazidos, né? Que exigem, muitas vezes, uma certa compreensão de certos fundamentos, né? Então, acho que foi importante a pergunta sobre a questão do que é o valor de uso, o que é o valor de troca, né? Mas, quando a gente parte para outras discussões, existem elementos conceituais que, se a gente não domina, a gente tem dificuldade de aprofundar no debate. Por exemplo, hoje, nos cursos de economia... Só fazer um adentro no que tu falou, só para tranquilizar, a maior parte dos alunos de economia e dos professores de economia não discutem valor, eles só discutem preço. Eles nem sabem o que é valor. Para eles, valor é utilidade e a discussão que existe é preço, entendeu? Então, não é... Também só para sossegar, assim, um pouco, que não é uma coisa, né? Assim, ah, é porque eu não conheço a economia que não. Isso é geral. Pois é, eu acho que um aspecto que seria importante, e aí, trazendo aqui para a aula e para o curso como um todo, seria a discussão das ideias da economia, né? A gente teve uma ruptura importante com a crítica da economia política marxista, né? Que levou às últimas consequências a teoria do valor que Adam Smith e David Ricardo haviam elaborado anteriormente, levou às últimas consequências para fazer... para revelar qual era a origem do lucro, que, na verdade, é uma forma do mais-valor, né? E, logo após isso, você teve a síntese neoplástica que foi decorrente da revolução marginalista lá em 1870 e tal, que funda, digamos assim, retoma a teoria do valor de utilidade lá do Jeremy Bento, que havia sido superado já por o Smith, por o Ricardo, eles retomam essa ideia e desenvolvem essa síntese neoplástica. E aí seria interessante depois a gente fazer exatamente isso. Eu, por exemplo, não consigo diferenciar um conjunto de outras correntes que saíram desse tronco neoplástico, né? Mas que hoje estão no campo heterodoxo, não estão no campo ortodoxo neoliberal, o neovicardianismo, né? O neovicardianismo, o keynesianismo, é um conjunto de escolas econômicas que romperam, que vieram desse tronco comum propiciado pela revolução marginalista, mas se diferenciam da leitura ortodoxa que hoje se expressa no neoliberalismo, né? Então, eu acho que essa leitura... Mas elas não comprem com capital. Exato. Isso que é interessante. Elas não comprem com capital. É um capital regulado, né? Se a gente pudesse resumir, elas, né? Elas trabalham dentro dessa lógica de um capital regulado. Perfeito. Perfeito, exatamente. E a gente tem um pensador que é fundamental, conhecido no mundo inteiro e que é pouquíssimo estudado pelos brasileiros, que é o Celso Furtado, né? Então, a gente tem um pensamento muito próprio, muito original. Então, assim, e aí, todo o debate sobre as questões de subdesenvolvimento, as questões do planilho para a transição ao socialismo, por exemplo, os dilemas que o socialismo real presenciou, passa por questões como essas, né? E aí, por exemplo, a gente tem nos cursos de economia turmas interessando formadas e em nenhum momento se discute um conceito fundamental que é o conceito de imperialismo, que não é um conceito que se reduz às dimensões econômicas, mas que é determinado do ponto de vista do desenvolvimento econômico capitalista, né? O conceito de... O que eu estou aqui cortou bem na hora, o conceito de... imperialismo. Imperialismo é um conceito que hoje ninguém mais sude. Não, isso virou palavrão até na esquerda. Virou uma coisa que até parece ser uma palavra de ordem, uma coisa assim de quem quer fazer agitação, como se não fosse um conceito científico, né? E o imperialismo, ele não é um conceito que se reduz à economia. Ele tem suas bases, sua fundação na economia, mas ele tem implicações políticas, culturais, militares, e aí, por exemplo, a discussão aqui já apareceu umas duas, três vezes, né? A questão assim, ah, não, um novo colonialismo onde está presente a China. Eu divirjo dessa leitura. Eu acho que é um equívoco teórico e político colocar que existe um imperialismo chinês, porque a expansão econômica chinesa que existe, a exportação de capitais chineses, é insuficiente para contemplar o conceito de imperialismo, tal como formulado por Lênin, na imperialismo na etapa superior do capitalismo. Então, é uma divergência que eu tenho, né? Eu acho que são... São algumas considerações, eu... São algumas... Assim, a gente não vai entrar no debate por pouco do tempo, eu vou pedir para você... Porque aí realmente é outro debate. E se for, inclusive, o debate sobre o que eu coloquei, eu não falei imperialismo, é outra forma de colonização não ligada a isso. Mas, de qualquer forma, não é só por isso, é por conta do tempo. eu peço para você fazer uma síntese, a sua provocação, quem mais quiser falar e passar para a professora Diana, para depois passar para a professora Ana Maria, para a gente poder fechar no YouTube. Então, eu ponco essa coisa do imperialismo para chegar à discussão sobre o debate do bem-viver. Não dá para discutir a experiência boliviana de onde provém o debate sobre o bem-viver sem discutir imperialismo e as contradições que estão presentes no debate do bem-viver. Quer dizer, porque, ao mesmo tempo que você tem a procura de uma lógica que fuja da lógica do capital, ao mesmo tempo você tem uma inserção subordinada da Bolívia e de outros países da América Latina sob o domínio da lógica imperialista, quer dizer, e que vai exigir desses países pensar projetos de desenvolvimento onde, muitas vezes, eles vão ter que explorar a lógica do capital subordinando sobre controle estatal e tudo mais. Essas contradições estão colocadas e o bem-viver traz contribuições, mas também traz contradições quando a gente pensa as implicações políticas desses modelos de desenvolvimento. Só para finalizar esse link que eu queria ter feito. Obrigado, professora. Desculpe interromper, mas é o papel da chata aqui. Você passou o tempo calado na aula e agora, professora Adriana, quem está no YouTube. E a ideia da aula é essa mesmo, não é, Ana? Deixava vocês com a cabeça fervilhando. Adriana? Eu acho que a gente está se encaminhando, não é, Islândia, para o fechamento. Ainda tem alguma pergunta, Islândia? não, eu quero que você faça as considerações finais para a gente fechar aqui a nossa aula no YouTube e permanecer aqui no Zoom para depois das considerações da professora Ana. Tá bom. Então, Ana, é isso, não é? A gente, nossa expectativa, ela foi completamente, vamos dizer assim, contemplada, sabendo da sua trajetória, do que você vem explorando e estudando. A gente conhece bem esse cenário, esse contexto da formação, da economia, da dificuldade que a gente tem em fazer essa conversa, essa interlocução da saúde com a economia, com profissionais, docentes que trabalhem, eu vou chamar assim, esta outra via, que, então, assim, ter você hoje aqui com a gente, eu repito e afirmo, é um privilégio, é um privilégio e eu só tenho gratidão e acho que a gente precisa já sair daqui acenando a possibilidade de outros e outros encontros para além da própria disciplina de fundamentos de economia da saúde. Então, Ana, muito obrigada por sua disponibilidade, por sua... se colocar à disposição de verdadeiramente não exercitar só o valor de troca. muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, agradeço muito, muito. Não sei se eu já posso fazer as considerações finais, é isso, Isla? Não entendi. Pode fazer as suas considerações. Então, eu, assim, mais uma vez, eu agradeço muito, muito o convite, a oportunidade que a Isla e a Adriana me deram de estar aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu falo para vocês verem como isso é fechado. E eu agradeço muito, então, essa oportunidade. Sempre que vocês acharem que eu trago alguma coisa que possa contribuir, é um prazer participar, uma honra para mim participar, atender um convite da UFPE e da Fiocruz. É uma honra mesmo. E eu gostaria de dizer que essa colocação nos traz as possibilidades. É um convite para que a gente pense alternativas que não só podem ser construídas, ainda que a gente não perca esse horizonte necessário da construção. Eu, pessoalmente, não acredito em uma vida boa, uma vida com uma plena autonomia dentro do capitalismo. Mas, quando a gente invisibiliza essas outras economias e essas lutas anti-valor, a gente acaba retirando esse horizonte maior, muitas vezes, porque a gente não trabalha... Muitas vezes, o que a gente trabalha é com uma lógica de superação de todas essas práticas que acabam por nos trazer a luz em meio à escuridão do capital. Então, essa eu acho que é a luta que a gente pode travar, que eu espero convidar a todos e a todas a refletirem sobre isso. Não é uma coisa muito prazerosa, muitas vezes. Eu, pessoalmente, quando me defrontei com o que o desenvolvimento causava, eu tive que rever toda a minha vida acadêmica e tudo aquilo que eu achava que eu estava fazendo para um mundo melhor. Então, essas coisas, elas nos estabilizam e elas, de fato, não são muito agradáveis, algumas vezes, mas eu acho que é extremamente necessário, pelo menos, a gente ter contato com essa possibilidade. E aí, as lutas de cada um, de cada uma, faz parte já de um aspecto mais pessoal. Mas, mais uma vez, eu me sinto muito honrada e muito agradecida por ter compartilhado aqui com vocês algumas ideias e ter retorno através das perguntas, dos comentários, que eu agradeço muito. Muito, muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos a quem ficou vindo aqui no YouTube. Lembrando que a gente teve a primeira aula semana passada, que foi outra viagem com a procuradora, com o Ministério Público, Hélida Graziani, falando sobre a erosão dos direitos sociais e aí provocou a ideia de que estado é esse. E vamos ter, no dia 30, o Seminário da Economia, Política da Saúde, também, que vai trazer novos debates. São furinhos na parede, não é? É isso, é para olhar. A gente sabe que duas horas é insuficiente para aprofundar os conceitos, então, a ideia é essa, que cada um possa beber um pouquinho ou ser provocado a aprofundar algumas questões. Com certeza, a Ana não faz essa sua virada conceitual e paradigmática em duas horas. Foi um processo de vida, um processo de estudo que traz até aqui, lembrando que somos aprendizes, mas acho que a gente deu um recado muito bem, Ana. Então, feliz, muito obrigada. E a gente encerra agora a nossa apresentação no YouTube ficando apenas a sala Zoom.